Podem concorrer a essas vagas as pessoas que estiverem fazendo uma graduação tanto em engenharias, administração, tecnologia da informação e ciências contábeis, que estiverem até dois anos da conclusão desse curso. E aí me conta uma coisa, a pessoa precisa fazer algum teste ou é só apresentar, por exemplo, um currículo para o RH? Como que é isso? Bom, o nosso processo de seleção dos estagiários é feito todo de maneira online, tá? Então, esse estagiário vai acessar o site da Enel, www.enel.com.br, ele vai até o botão Home e lá ele vai ter acesso às informações. Ou até mesmo ele pode, pela ferramenta de busca dentro do próprio site da Enel, digitar o programa de estágio, que ele vai ter todas as informações e vai poder fazer essa inscrição online. Além disso, todo o processo de seleção também é online, tá? E é isso que eu ia te perguntar, se tudo é online ou depois de alguma determinada etapa desse processo, tem alguma entrevista pessoal, algum teste ali pessoalmente ou não precisa? Não, tudo é feito online, tanto as entrevistas, quanto as dinâmicas, a integração é feita de maneira online e esse estagiário, quando iniciar suas atividades, vai trabalhar em regime de home office, tá? Tá bom, Mariana, só pra gente poder reforçar pras pessoas que estão nos acompanhando agora, qual que é o site que as pessoas podem entrar pra poder fazer, né, essas inscrições, qual que é a data, né, o limite, até quando que pode fazer e também os cursos, novamente, porque são alguns e eu me esqueci aqui já. O site é o www.enel.com.br, lá o estagiário, o candidato vai poder se inscrever, tá? Essas inscrições vão até o dia 31 de janeiro, tá? São vagas pra Goiânia, Formosa e Anápolis, então é importante ir se atentar ao local dessas vagas. E os cursos são engenharia, administração, tecnologia da informação e ciências contábeis. E os cursos são engenharia, administração, tecnologia da informação e ciências contábeis.